E aí pessoal, estou à procura de um animal feroz aí que anda atacando o carteiro. Vamos ver se a gente te encontra. Vai lá, onde você tá? O carteiro reclamou de você, reclamou de você. Então você atacou o carteiro, né? Agora eu vou te torturar, seu cachorro. Eu vou te torturar, eu vou comer essa tua perna. Eu vou comer essa tua perna. Eu vou comer essa tua perna. Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer esses dedos. Eu vou tentar reclamar. E a culpa é tua, você é um cachorro malvado. Você é um cachorro malvado, eu vou comer esses dedos. Esse cachorro, não adianta você ficar nervoso. Eu vou ser culpado, você é culpado. A mão vai comer você agora. Vai comer você. Promete que você não vai comer mais o carteiro. Promete. Não vai prometer, né? Você não vai prometer. Por que que você faz isso? Esse cachorro malvado. Eu vou comer esse pé. Eu vou comer esse pé. Eu vou comer. Seu cachorro assassino de carteiro. É, você é um cachorro muito malvado. Seu cachorro safado. Vira que eu vou te pegar agora. Eu vou te ver, eu vou comer esse rabo. Eu vou comer esse rabo. Eu vou comer. Agora eu vou comer. Cachorro malvado. Cachorro malvado.